As torres eólicas que estão nesta montanha fazem parte de um dos primeiros parques eólicos construídos nesta região. De início eram apenas 13 aerogeradores, mas agora todas as serranias em redor estão pejadas de máquinas destas. São às centenas, mas este parque é o único que disponibiliza informação sobre as características dos geradores, a velocidade do vento, a capacidade de produção e outros dados interessantes. Fica apenas a 10 km daqui. Venham comigo até lá. Estamos a chegar ao parque eólico que se afistava lá de baixo. Temos vindo sempre a subir e já estamos junto às primeiras torres. Continuaremos a subir até ao cimo da montanha que fica a 940 m de altitude, mas pelo meio vamos encontrar o edifício de comando Subestação, onde encontraremos todas as informações sobre este parque eólico. Já estamos junto ao posto de comando com os seus edifícios em concreto e toda uma parafernália de postos e cabos que são, no meu entender, a parte visualmente menos atraente do parque, mas também percebemos que é um mal necessário. Ainda de postos arrobaos afirmá-los. Ainda falta umas centenas de metros até chegarmos ao Cimo, onde foi construído um observatório astronómico e da natureza. Esse edifício foi ali construído como contrapartida pela ocupação destes terrenos pelo parque eólico. Iremos até lá, mas primeiro vamos conhecer um pouco melhor as características deste parque eólico que começou a funcionar em Julho de 2004. Já estamos junto ao placar que contém as informações sobre o parque. A altitude média é de 900 metros, a área total do parque são 45 hectares e a área ocupada por instalações é de 1 hectare. O parque tem 13 aerogeradores, sendo a velocidade média do vento de 7,3 metros por segundo. A potência total instalada é de 26 megabytes e as horas equivalentes a funcionamento em plena carga, 2.500. Agora um problema curioso e que permite-vos fazer uma avaliação mais prática do rendimento deste parque. A produção anual de energia destes 3 aerogeradores dá para o consumo doméstico de um aglomerado de cerca de 40 mil habitantes. Nesta parte do placar está a característica dos aerogeradores. Tipo, eixo horizontal, velocidade variável, turbinas de 3 pás com passo regulável e orientação a barra-vento, geradores assíncronos de dupla alimentação, altura ao centro do rotor 67 metros, diâmetro do rotor das turbinas 80 metros, velocidade do vento para exploração 4 a 25 metros por segundo, velocidade da rotação nominal das turbinas 9 a 19 rotações por minuto, velocidade da rotação nominal do gerador 905 a 1915 rotações por minuto, potência e tensão nominais 2000 kW 690V. Este esquema mostra o interior da cupla com toda a mecanaria que faz parte do sistema gerador de energia. Destas características destaca o grande aumento das rotações dos geradores em relação à rotação das turbinas. Quem pretender construir um pequeno aerogerador caseiro deve ter em mente que não é possível produzir energia com a turbina ligada diretamente ao eixo do gerador sem fazer um multiplicador de rotações. Deixamos para trás o edifício do parque e já estamos novamente a caminho do cimo da montanha. E já estamos junto ao marco jodésico que assinala o ponto mais alto desta montanha, 940 metros. O parque eólico de Vila Nova foi dos primeiros a ser construído na Serra da Lousan, mas agora toda a serra está transformada num imenso parque eólico. As torres eólicas apareceram aqui quase como promobelos de um dia para o outro. Encustado ao marco jodésico está o meu meio de transporte e aqui à esquerda está o edifício que avistámos lá de baixo que é o Observatório Astronómico e da Natureza. Estas belas paisagens valem bem o esforço subir até cá acima. E aí E aí E aí E aí Agora estamos junto aos postos de vigia de incêndios. Um mais antigo, outro mais moderno. O Vigia tem agora a companhia de um aerogerador para combater a solidão. Bem, a visita chegou ao fim. Vamos para baixo.